Bom, hoje aqui nesse podcast meio videocast com uma pequena parte do time da M&Co, né Marcelo? Então eu vou começar pelo Marcelo para explicar um pouquinho desse novo conceito da holding M&Co. Conta para a gente de uma maneira obviamente mais sucinta, mas como veio essa ideia, como surgiu, foi na pandemia, foi uma ideia ou foi uma necessidade, Marcelo? Fala Rô, obrigado mais uma vez por a gente estar junto em mais um momento importante dessa trajetória toda da M&Co. Nesses 17 anos de M&Co eu sempre estava bastante inquieto da gente entregar só a cenografia, apesar de toda a relevância no mercado, dos grandes eventos ou dos pequenos ou dos mais emblemáticos, a M&Co tem uma participação. Então há no mínimo uns 6, 7 anos atrás, acho que principalmente no momento olímpico, eu entendi que a gente precisava entregar algo mais. E infelizmente foi no momento da pandemia, por uma questão de tudo que aconteceu, das pessoas, de todo esse momento triste que aconteceu no mundo, mas nos deu tempo para poder sentar, então a gente está aqui com o Mário Cavalcante, que é o meu sócio na M&Co, e com o Pedro, que é o nosso sócio na Triarte. A gente efetivamente teve tempo para sentar, olhar, analisar, fazer as melhores conexões e colocar empresas totalmente complementares ao nosso negócio. Então hoje a Recon com as tendas, grades e fechamentos, a Triarte com um sistema de montagem maravilhoso em alumínio, a Checon Locações com seu imobiliário corporativo e ar-condicionado, a 100% eventos com imobiliário social e sofisticado e a M&Co com a cenografia, acabamos criando um ecossistema estruturado bastante importante, a gente já está tendo prova disso em vários trabalhos que já estão acontecendo e eles entram por várias frentes, então você tem cinco empresas no momento comercial trazendo negócio e a gente obviamente está ajustando tudo isso com a ajuda do Walter Long, que a gente contratou para ser o nosso consultor, o nosso mentor, está tão acostumado nesse mercado corporativo e de mídia a nos direcionar, porque a gente tem várias estradas agora e hoje a gente está consolidando esse primeiro círculo do ecossistema da M&Co e que obviamente ele pode se desdobrar e chegar a um infinito e além. Ah, falou, é o Buzz Lightyear, quando ele começa com esse infinito e além eu já fico imaginando que já tem muita coisa traçada por aí, por trás, porque o Marcelo é assim, ele gosta de soltando pílulas, já podia adiantar um pouquinho, mas deixa, só veja, deixa que eu te pego. Tá bom. Agora, Pedro, nessa área de feiras, como é que hoje a Triat já tem uma história fantástica aí, entregando sempre qualidade, hoje aqui na Feira EBS, mas a gente vê um momento muito delicado de fornecedores, principalmente para o setor de feiras, como é que você vê esse momento, que é uma retomada, mas também eu enxergo que pode ter muito tropeço de outras empresas, enfim, no mercado. Sim, infelizmente muita gente fechou, né? Exato. Não conseguiu sobreviver. O bom é que os fortes ficaram, né? E é aí que a gente entra, né? Então, por coincidência, nesse momento está no ecossistema, né? Isso faz todo sentido para a gente. Então, eu imagino que o próximo ano vai ser um ano de grandes eventos, de bastante coisa, e a gente estando estruturado para isso... É, e agora compondo esse ecossistema, vocês também saem um pouquinho das feiras, né? Acabam entrando em outros mercados. Sim. Que vocês não atuavam. Sim, o primeiro trabalho que a gente fez com o ecossistema foi as agências do Itaú. Ah, é verdade. Foram 14 agências em 12 cidades, né? É isso mesmo? É isso, 14 agências em 12 cidades do estado de Minas Gerais, não era nem São Paulo. Uou. Com um prazo, obviamente, insano, porque a velocidade da aprovação com a gente executar, a qualidade foi tão surpreendente que o Itaú nos chamou para participar do bidding, de execução de agências de civil. Querendo que a gente traduzisse um pouco da lentidão que tem na civil para algo com o nosso sistema de construção. Entendi. Transformar o imaginário em realidade como evento. Ah, pessoal, olha, amanhã eu quero fazer um evento assim. É, esse é o problema. Quando você atende com sucesso, o cara acha que é normal fazer 14 agências em 14 dias. É, você sabe que aí o próximo bid o cara já vai querer 30 agências em 10 dias. Exatamente. E a gente vai topar. Eu sei, porque é tudo maluco, né, no mercado de eventos é assim mesmo. Agora o Mário, que é meio novato aqui para mim, que você já me colocou numa saia justa logo na apresentação, né, enfim. Mas Mário, esse, como é que é trabalhar e criar com o Marcelo, né, como é que foi ter esse período, esse tempo para criar esse ecossistema? Vocês, né, eu gostei muito desse termo, ecossistema que já vem sendo usado lá fora, né, que não existe uma competição e sim um complemento. Como é que foi desenvolver isso com eles? Bom, na verdade, eu costumo dizer para o Marcelo que a gente começou a ensaiar o ecossistema sem saber que era um ecossistema há três anos. Uou! Inclusive, alguns personagens, algumas das empresas que já fazem parte desse ecossistema, hoje estão oficialmente no ecossistema. A Triarte é uma delas, a gente começou isso no final de 2017. Nos unimos numa sociedade de negócios onde parte dessas empresas já fazia parte do ecossistema, que não se chamava ecossistema ainda. Então, é muito prazeroso. Eu estou na Amixê com há cinco anos, participando de todas as transformações junto com o Marcelo. É um prazer trabalhar com ele. Um cara muito audacioso, muito corajoso para esse segmento de evento. E para nós foi uma fascinação encontrar uma solução de eventos. Na verdade, o que a gente espera dessa holding é que ela crie uma solução para o cliente. Uma solução completa, um evento completo. Eu acho que nos poucos exemplos mencionados pelo Marcelo e mais alguns que estão na pauta, nós estamos já criando, ainda que o ecossistema tenha que crescer um pouco mais. A gente acha que ele vai chegar num tamanho inimaginável. Olha, certeza que já tem um plano. Agora eu tenho certeza absoluta. Mário, não era para contar essa parte. Não, porque se você já está há três anos desejando ecossistema e o outro já falou para o infinito além, pronto. Quero saber. Vamos dominar o mundo. Olha, pronto. Então, eu vou nessa, gente. Agora, me fala uma coisa. A equipe, como é que é juntar todo mundo? Porque são empresas distintas, mas ao mesmo tempo vocês entregam tudo isso unificado. Como é que está sendo essa integração, essa conversa das empresas? Eu digo que é um exercício de uma relação, como toda. A relação, ela vai sendo desenvolvida. São negócios, no final são negócios. Tá. Mas todos os sócios desse ecossistema, as empresas que hoje ainda fazem parte dessa sociedade, entenderam bem o conceito. A gente tem um mestre na matéria nos ajudando nisso, obviamente, o Walter Bond. Mas está sendo muito fácil a relação. Nada melhor do que inaugurar uma relação com bons negócios. Aí sim, já ajuda. Então, eu acho que nós inauguramos bem com dois, seis, oito pés direitos para inaugurar o ecossistema. Aí sim, aí é sorte. Aí fica mais fácil, né? Aí é aquele fator sorte, né? Você sempre fala, acordar cinco da manhã, virar no pavilhão à noite, é esse fator sorte, pessoal. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Sim, exatamente. Olha, para vocês aí que estão ouvindo, se vocês quiserem muita sorte, segue esse exemplo do pessoal de ferro e evento, né? Acorda às cinco quando consegue dormir ou vira noite no pavilhão, né? É, mas virar noite é que você não se programou direito, né? Ah, então, tá vendo? Tem o segredo, tem o pulo do gato aí. Agora, assim, voltado para o setor de feiras, né? Que a gente tem conversado muito, tá retomando, todo mundo sem caixa, tá? Porque já recebemos, mas não realizamos a feira, enfim, tá todo mundo apertado. Vão, tem a questão de dar aquela tarra achada nos fornecedores também, obviamente. Todo mundo vai ter que ser um pouco flexível. As equipes diminuíram muito, né? Então, eu acredito que essa entrega de vocês hoje com a holding vai facilitar, né, Marcelo? A vida do promotor lá do outro lado, que ele não vai ter que ficar... Ele não precisa mais ter dez braços para, por exemplo, montar uma feira. É verdade, Rua. As cinco empresas da holding passaram por downsizes fundamentais naquele momento. Mas, sendo bastante honesto, a gente trabalhou muito nessa pandemia, né? Não só pelos hospitais de campanha, pelas decorações de Natal, por várias oportunidades de negócio. Mas, o fato é que agora, em agosto, que a pandemia ainda existe, a gente estava montando em 14 espaços em Minas Gerais com mais de 200 pessoas. A gente conseguiu, acho que pela tradição das empresas, a Terat tem 31 anos, né? A MCH com 17. Então, as empresas são muito consolidadas. E isso traz também a credibilidade dos colaboradores acreditarem que, assim, nossa, esses caras estão sendo da pandemia melhor, mais fortes. E manter o nível de qualidade em que cada um é especialista. Acho que esse é um ponto importante que eu não te falei na outra hora. Que as empresas que a gente resolveu ter participação societária são as melhores no que elas fazem. Então, eu não vou mexer no operacional da Triarte, eu não vou mexer no operacional da Recon, eu vou gerar negócio para os especialistas executarem com excelência que foi a condição em Itaú. Mas, o mercado é um mercado que sofreu muito nessa pandemia, né? A gente sabe de vários exemplos. Eu acho que os promotores e os clientes, em geral, têm que estar bastante atentos nessas contratações. tomamos bastante cuidado. A 100% do evento também está com uma demanda já de 22% para festas e casamentos bastante importante. Achecou locações. Então, acho que é o momento agora de ser criterioso na escolha. Hoje, o que a gente entrega, ninguém entrega. Eu, assim, vejo que vocês entregam a qualidade e a garantia, obviamente, que vocês têm um know-how muito grande, e sempre prezando por qualidade. E, como o Pedro falou, quem vira à noite é porque não se programou. É verdade, né? Então, acompanho já há anos o trabalho, as entregas, e isso é uma realidade. E hoje, para o promotor, não sei se é uma boa notícia para vocês ou não, mas eu acredito, pelo que eu tenho sondado aí, ainda vai ter uma redução de horas ou, talvez, dias, de áreas de montagem, principalmente a famosa destruição, que não é desmontagem. É uma péssima notícia. É uma péssima notícia, mas isso vai acontecer. O legal é o sistema por isso, né? É isso que é onde eu ia chegar, a entrega, né? Com o ecossistema, que vocês também conseguem... Não, não, não digo o tipo de montagem para o promotor, usar o sistema de montagem que a gente tem. Isso é rápida a montagem e a desmontagem. Então, é um produto que o ecossistema tem para oferecer para o promotor e organizador de evento. Que nem, por exemplo, somos a montadora oficial da EBS. Em dois dias, estava tudo montado, entregue, um dia para o cliente, e vamos desmontar em meio dia. Ah, isso é... E uma coisa que eu gosto muito, que é a parte estética também, né? Vamos falar, porque se é rápido, nem tudo que é rápido para montar e desmontar em alumínio, tem que ser feio. Sim, estamos aqui em uma sala de sistema que é super bonita, aconchegante, né? Uma sala aqui, bem legal, um estúdio super bonito, que parece construído, mas é sistema. Muito legal isso. E o sistema também, mas o ecossistema, por exemplo, eu nunca vi. Eu tenho poucos anos no segmento de eventos, o Marcelo tem 24 anos no segmento de eventos, e foi a primeira vez em cinco anos que eu vi seis empresas juntas discutindo o mesmo projeto numa mesa redonda. Então, sim, isso agiliza muito o processo. Ao contrário do cliente ter que contratar cinco, seis ou mais empresas, ele contrata uma. Sim, que pensa e resolve. Ele contrata um ecossistema. E pensa e resolve e dá a solução para ele. E entrega uma solução. É lógico, isso agiliza muito o processo. Isso é importante também. Hoje eu assisti alguns painéis aqui, com clientes finais, que já tem a agenda cheia para 22. Você não vai falar nada, vou perguntar para o Mário. Desculpa. Ele fica escondendo tudo. Como é que está a agenda para 22? Ele fala muito mais que... Não fala. Você não vê que ele só fica soltando pílulas assim para mim? Não fala. Como é que está aí o projeto? Como é que a agenda já está 22? Céu de brigadeiro ou não? Eu posso te antecipar que nós estamos muito animados. Tem muito projeto na prancheta. Tem muito projeto sendo desenhado, sendo discutido. O evento começa antes, né? Bem antes, né? Muito antes. E dependendo do tamanho, ele começa muitos meses antes. Então, nós temos pela frente um ano muito promissor. A gente acredita muito que o ecossistema vai atrair ainda mais projetos. Então, sim, a gente acredita que 2022... Achei o mais liso que você. Meu Deus do céu. Você pediu para ele falar? Não vou falar que vai ser o melhor ano da história. Como é difícil tirar a informação de vocês. Olha o negócio. Não, é que assim, sendo bastante... Precisa não dizer que a gente não é amigo. Né? A gente está projetando coisas bastante importantes. Então, carnaval já é uma data de calendário para a gente em São Paulo, Rio e Salvador. Parabéns. Já temos trabalho. Graças a Deus, já estamos ajustando os últimos detalhes de projeto. Estamos vendo algumas convenções corporativas, mas que ainda não assinamos. Então, acho que esse é um momento mais estratégico. E também, para o lado do ecossistema, o que a gente vem discutindo com o Walter Longo é esse primeiro círculo, ele vai se fechar. A gente vai plugar mais uma empresa ou duas empresas nesse primeiro círculo. Fechou. Obviamente, você vai ser a primeira a saber. É, isso que eu ia perguntar. Ele não vai falar essas duas empresas. Por favor. A primeira. Não, não dá para nem o que eu socarela dele aqui, gente. A primeira a saber. Vou te ligar 11 horas da noite, assim que eu assinar. Tá. Mas aí, depois, é o segundo momento do desdobramento do ecossistema. Aí, são coisas que hoje a gente não tem nenhuma penetração. E aí, quando você viu minha palestra ali, falando do que o Walter nos ajudou a desenhar, tem coisas que você fala, mas será? Vou citar um exemplo. Será que vale a pena ter uma empresa de casting? Não sei. Se eu montou o stand, já entrei com mão de obra. É uma possibilidade. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente está muito focado em infraestrutura. Tá. Mas é o infinito. Então, a gente está sendo bastante cuidadoso até para ter os melhores dentro dessa estrutura. Legal. E só para encerrar, assim, curiosidade de mercado. Ah, que eu tenho ouvido. Os orçamentos e briefings têm chegado, assim, tipo, para um período mais curto agora? Daqui dois meses, três meses? Ou você acha que está tendo essa reação no mercado para uma coisa mais ágil, que eles querem porque querem fazer ou não? Não, eles continuam com prazos complicados de criação e orçamento. Isso não mudou. Aquela... Continua igual. É. Vai mudar. A gente não mudou nada. Tá. Acho que você constrói um pipeline e ele é muito instável, né? Porque a gente efetivamente... Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tomara. Tomara que em dezembro de 22 a gente faça um outro podcast para eu te contar o que aconteceu nesse... E o evento é isso. Olha, gente. Sempre ele vai acontecer. A gente só não sabe quando, exatamente. Olha, ele entrou agora nesse mundo de eventos. Ele está ótimo. Já está contaminado. Está ótimo. Pode falar. Aprendeu, né? Rápido. Esse é o problema. Se não, eu queria ter falado com você talvez um ano atrás. Isso aí ia ser muito mais fácil. Bom, a gente vai encerrar porque senão também o pessoal aqui não aguenta. Quero voltar de novo. Fechado. Para a gente poder falar dessas novidades e para o infinito e além que a gente vai, né, Pedro? Muito obrigada, Mário, Pedro e Marcelo. Valeu, Rô, mais uma vez. E a gente volta aí para mais bate-papo. Com certeza. Super obrigado. Obrigado. Beijo. 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 Beijo.